O que é isso? O que é isso? Ainda bem que a gente põe a viz em cima, meu! Tá bom, ok? Vamos nisso, porra! Desculpe! Pode arranjar aí duas bojecas? E um pijinho de estremose também! É pra já! É pra já! A ignorista de transébio! Não sei o que é que é isso! Ah! Faz-se para o pole! Obrigado! Esta posta de peixe não está nada fresca. Esta pescada não tem nada a ver com a semana passada. Desculpe, mas ainda é a mesma da semana passada. Chega aqui, se faz favor. O senhor é capaz de dizer? O que é que esta busca está a fazer aqui no meu prato? A mim parece que a gente está a nadar de costas. Vamos lá, cá, 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 para usar aqui. Pois? Bem, a senhora se é isso ou se é bom de cima? Comeis bem? Eu é fácil. Se comeis bem. Pá! Fiquei no chileiro. É pá! O que quer dizer? Olha, para começar... Para começar... Fui dois pismes desfeitos. Pau! Não é? Está bom naquilo, pá. Hã? Depois um prosuntinho de pata negra. Batei a cara. Pois, para começar... Hã? Para começar um prontinho assim à bandeira, estava a perceber? Foi bacalhau... 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 Com batatas ao mundo. Com todos. Com todos. Estava a estar lá com ninguém a chegar com todos. Quilo que eu quero a chegar. Ó! Uma maravilha. Bem, como eu não estava assim assim... Ainda parecia ser um despeito. É pá! É pá! É pá! É uma pessoa tão de meta, não se deve? Bom... Bom... É... Sabe quem é que me fui seguir? Hã? Um pincelzinho da Alpevegueza! É! Um cima disso tudo! Pois! Vá lá! Para a gostar! E pá! Era... Era chouriço. Chouriço... Chouriço! Pega-te lá. Pega-te lá. Pega-te lá. Coicinho... Era... Malha-se-quê. Tremiado... É pá! Era aquela coisa... Não! Não! É pá! Uma pessoa tem que ter a subvermesa! Hein? Hein? É uma... Um pudim-flam... E umas sovinhas! Que curioso! Ó Zé! Não é pá! Mas estou com este mais pá! Isto mata qualquer um! Vou-mei-se preciado! Se calhar tens razão! Se calhar não devia ter pedido as uvas! Então... Se calhar não! Ué! Mas conta-vá! Ontra à noite passei-me ao pé da tua tinta! Estava lá um montante chefe lá à porta! O que é que se passou? Ei! Ha! É pá! Tu está a calar, pá! Aqui é um... É que eu vejo... Sim, diga! Eu... Comprei um cavalo! Hein? Cavalo! Cavalo! É pá! Já vi aquele cavalo do José Mestre Batista das Saladas! Ele está a fazer assim! Sim, mais ou menos... É isso! Esse é o que é o cavalo! Não! 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 Lá... Não! Não liguei! Se 2 hombres fosse coiffor o cavalo, o cavalo não estava habitual da quecheira lá na cena! E então foi assim! A velha foi lá onde veio o nariz! Hã? O cavalo de provavelmente dois, dois coisos na terra, papá, que eu fui pedir que ela olhava. Arrumou logo, três lutam mais. Ah, até já percebi. Aqui dentro, malta aqui é bom fogo de nada, ó. Não era nada, é um geres que não iriam comprar o cavalo. Os geres não iriam comprar o cavalo, papá. Os homens são todos os terapos. O meu marido anda com a maninha aqui. Euzinha, sou segmentado. Ah, sim. E és? Ah, sou, sou. Claro. E agora até descobriu uma naira. Se ver se não se passa. Durante a minha ausência. Filha? Ah, sim. Então, o processo é esse? Oh, filha. Fofa. É simples. Com dois pontos de trás. Ah, envergada. E a dar. Sim. E a almofadura. Ah, sim. Olha, meu filho, esse processo não deu resultado nenhum. Não. Não deu? Não. Então, por quê? Porque o meu marido dá quatro pontos à criada para eu não dizer nada. Ah, que burro. O meu marido atirou-me com uma chave na cabeça. O teu também faz isso. Não. Chave na chave. Não faz. Não, 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 não. Vais lá em casa nem sequer beber o chá. Epa. Canseira. Olha que a homens nunca fazes tudo. Acreditas que nunca vai ter uma guerra? Nunca. Nunca. É pá. Só a minha sogra... A minha sogra... É pá. É pá. É pá. Não foi sequer. A minha sogra escogou. Ele tinha na mão uma bengala. Olha quem queres saber. Escrancou, botei-o com a cabeça da bengala. É. Aquilo foi só um furidinho. Foi só uma furida. É. Foi sequer. Foi sequer. Foi sequer. Foi sequer. Nem consigo, desculpar. Eu acho que é uma mulher que é um anjo. Ah é. Olha. Menino é viva. Eu cá acho que uma mulher, para ser verdadeiramente feliz, só devia casar. Aliás, eu acho que ela nem era, devia de casar. Só. Ah, deixa-me eu pensar. Antes das 40, só devia-te casar antes dos 40. É verdade, é verdade. E também, né? Eu fui um bar depois dos 40 e eu... Eu tenho a impressão que essas flores não viram na sua conversa. Ah, é... E eles deixam-se delas. E nós deixámos-nos 10. Deixa-me isso. Que coisa. Olha só, o que vai deixar o que quer? A sua bestia não vai levar a minha árvore. Sabe uma coisa? Não. É claro. Entre homem e mulher não existe diferença nenhuma. Marcos, eu estou vendo uma coisa. Oxalá, oxalá diz nosso senhor não o castigue. E a diferença é que você diz que não é 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 que não é. Olha, olha. Vem cá, vem cá. Vem cá. Venha a vontade. Eu já disse que não gosto nada destas brosquias. Mas isso resolve-se facilmente. Como? Alves a janela. Essas saem e entram outras mãos. O homem está louco. O homem está louco. Basta. Isto é um combo. Se faz favor. Pega uma conta, se faz favor. Já recebi uma coisa destas? Vou esperar. Vem cá. Vem cá. Agora... Estás assim... Pregados deste... Mandado! Mandado um esprego! Faz favor! Obrigado! Faz favor... Olha, a senhora, a senhora, eu passei uma conta de 13 contos, e a senhora só deu 12 mil contos. Depois de esta vez, você fez uma conta de 13 contos, e você fez uma conta de 13 contos, e eu fiz uma conta de 14 contos.